Mas agora tem Camila Rodrigues chegando aqui, a Camila continua acompanhando mais detalhes sobre aquele casal que foi preso suspeito de aplicar golpes. Esse casal que viralizou na internet, né, pedindo ajuda, dizendo que tinha vindo de Xinguara no Pará e tudo mais. Só que várias pessoas já procuraram a delegacia se dizendo vítimas desse casal, né Camila? Exatamente, pessoas aí que se solidarizaram com essa situação, né, eles se comoveram com toda essa situação desse casal aí, que se passava, né, por pessoas que precisavam de ajuda. Como eu disse na minha participação anterior, eles foram abrigados, eles receberam aí, né, de um dono de uma oficina, um abrigo, né, que era um quartinho dentro dessa oficina, eles montaram tudo, colocaram geladeira, fogão, fizeram tudo para eles terem as melhores condições possíveis para eles se reerguerem ou juntarem dinheiro para voltar para Xinguara no Pará. Só que depois eles descobriram na última quarta-feira, quando os funcionários chegaram para trabalhar, viram que várias coisas tinham sumido, inclusive uma moto. E aí na noite de ontem, né, uma dessas pessoas lesadas por esse casal conseguiu encontrar esse casal num restaurante em frente ao Gol, pedindo ajuda. Eles conseguiram imobilizar esse homem, identificado como Tiago Xavier, e conseguiram também acionar a Polícia Militar, foi o 13º Batalhão, que foi até o local registrar essa ocorrência e fazer a prisão em flagrante desse casal, inclusive eles estão na Central de Flagrantes. O Tenente Sandinei está aqui com a gente, vai explicar um pouco mais sobre como é que foi essa abordagem. Tenente, explica para a gente, vocês, quando vocês chegaram, eles já estavam, os dois já estavam imobilizados por populares, né, pelas vítimas mesmo. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Boa tarde. Bem, esse casal, eles jogaram um vídeo no WhatsApp pedindo ajuda, informando que estava passando necessidade, que tinha sofrido um golpe do estado do Pará, sofrido um golpe de emprego. E aí esse dono da oficina, como ouvido com a situação, deu abrigo para eles, ofereceu comida e, além disso, emprego. Isso no sábado. Quando foi ontem, o dono da oficina chegou para trabalhar e notou que o casal já não estava lá mais. E quando ele entrou na oficina, ele viu que tinha furtado vários objetos, aparelho de solda, ferramentas que ele utiliza na oficina, inclusive uma moto, né. Diante da situação, ele já pediu ajuda aos policiais desse terceiro batalhão e nós iniciamos o patrulhamento, as diligências para localizar esses autores. E, através deles, que eles nos informaram que eles estavam num restaurante justamente pedindo ajuda. Aí acionaram a viatura, a viatura foi lá, fez a prisão desse casal, né, identificou o casal e, além disso, identificou uma receptadora, onde tinha adquirido, comprado os materiais furtados. E é uma mulher que ela sabia que esses materiais tinham sido furtados. Ela, inclusive, já tem passagens pela polícia. Exatamente. Ela foi autuada por receptação qualificada, onde ela tinha ciência que o material era furtado, né. E ela foi autuada por receptação e o casal foi autuado por furto qualificado, onde é aquele furto por abuso de confiança. Agora, o que a gente dá para saber que é verdade e que é mentira nessa história? Eles realmente são de Xinguara, no Pará? Você, inclusive, me falou aqui anteriormente que ela tem uma passagem, é um registro de uma abordagem aqui em Goiânia. Exatamente. Essa história pode ser uma história cobertura, pode ser uma história inventada, que vier do Pará e está precisando de ajuda. Por que a gente pensa assim? Porque ela tem um registro de uma abordagem em 2016, sem contar que ela fez o documento de identidade dela também aqui em Goiânia. Então, pode ser que não seja, essa história não seja verdadeira. Pode ser que seja pessoa já nesse ramo de dar golpe, fingir que está precisando e aí adquirir a confiança da pessoa e praticar o crime. Agora, isso, inclusive, o tenente, põe em xeque outras pessoas que realmente precisam de ajuda. Porque quem ajuda agora fica assim, meio assim, com restrições mesmo com relação a isso, né? Como que a gente faz diante dessa situação? Tem como saber para quem que eu estou dando aquele dinheiro? Quem que eu estou ajudando? Se eu não estou ajudando um criminoso como essas pessoas? Exatamente. É uma situação muito complicada. Porque a gente sabe, realmente, tem gente que precisa. A gente sabe, a gente vê que tem gente que precisa. Só que tem gente que aproveita da bondade, né? O Goiânia é um pessoal bom, pessoal de bom coração, aproveita dessa situação e aplica os golpes, pratica furto, sem contar outros crimes mais graves, tipo estupro, né? A gente já atendeu esse tipo de ocorrência, a pessoa dá guarida, dá apoio e, de repente, a pessoa estupra, faz uma coisa até pior. O que a gente pode dar dica para a população, então, para ela se resguardar, mas se ela quiser ajudar, também conseguir ajudar? Bom, é... No caso, você deparou com atitude suspeita, o indivíduo, assim, nessa situação, pode acionar a viatura, nos acione através de 190, a gente vai lá, faz abordagem, identifica a pessoa, a gente puxa os antecedentes, vê se realmente é aquilo que ela está falando e, diante disso, a gente orienta, assim, ter muito cuidado, muita cautela, prestar bastante atenção, não deixar essa pessoa entrar na sua casa de forma alguma, jamais, não deixar as crianças terem contato, tá? Evitar mesmo, procurar o máximo, evitar uma tragédia. Muito obrigada pelas suas informações, volto com você aí no estúdio, Luares. E a pandemia, né, Camila, com as pessoas com máscara, o que aumentou de pessoas nos sinaleiros, os cruzamentos pedindo ajuda? Aí, diante de uma história dessa, a gente fica em dúvida, é uma pessoa séria que realmente precisa de ajuda ou não? No caso desse casal, pelo que o tenente falou, esse casal, então, não veio agora de Xinguara, não, até porque tem documentos que foram retirados aqui em Goiás, ou seja, pode ser que esse casal já estava há muito tempo aplicando outros tipos de golpes. Se você foi vítima, então, você pode procurar a central de flagrante, pode procurar o 9-7, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil. E que triste, né, eu vou fazer até uma orientação, caso você encontre alguém que você sinta vontade de ajudar, meu amigo, pergunte onde mora, busque mais informação, porque nem sempre o que aparece na rede social, e quando você receber um vídeo de alguém pedindo ajuda, desconfie, não passe para frente, não. Se você não tiver certeza de que aquela pessoa realmente está precisando de ajuda. Que triste, né, isso pode prejudicar gente séria, gente que está passando dificuldade de verdade. Obrigado, Camila.